Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setor, e se nesse vídeo eu vou te falar sobre os direitos de televisão do Corinthians, a proposta, valores, o que o Corinthians tem em mãos para fechar em relação à TV. Vamos também falar nesse blend de informações sobre o Corinthians ter perdido o garoto Flora para o Palmeiras, uma das promessas do futebol brasileiro, garoto de apenas 11 anos, e o Palmeiras acabou levando, e eu vou te explicar toda essa situação. Vamos também falar sobre Carlos Miguel, realmente ele renovou o contrato com o Corinthians, encaminhou a renovação de contrato, vou falar sobre isso e trazer os bastidores que eu tenho do caso Carlos Miguel, e ainda vamos falar da polícia em cima da situação e do caso Vaidibete e Laranja, tudo isso agora para você aqui no canal Café do Setorista. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que este programa, este blend de informações, ele tem o apoio da nossa querida Lemier Jeans Premium, a fonte do jeans no Brasil. Você que é atacadista, você que é revendedor, lojista, entre em contato com a Lemier Jeans Premium para você vender jeans de qualidade, meu amigo. Aliás, você vai vender um jeans de qualidade e ter um grande lucro. Por quê? Porque você vai na fonte, a Lemier Jeans Premium é a fonte do jeans no Brasil, onde você pode vender o seu jeans com qualidade, tendo um baita lucro. Lemier Jeans Premium, fabrica jeans desde 1970 no Brás, tá certo? Não esquece do Rei do Café, onde você tem ali o melhor café do Brasil e você pode garantir o seu. 100% arábica, gourmet especial, tem um tradicional, as cápsulas, é sensacional o Rei do Café. Quem toma já sabe, né? Caminho sem volta, não tem como voltar a tomar o café de mentira. Aqui você vai tomar o café de verdade, maravilhoso. É só você entrar no site e ainda com o nosso cupom de descontos pra você, tá certo? Vamos começar falando do Coringão, o caso da Vaidbet, né? Rapidinho também que esse caso, enfim, precisa de uma solução, porque eu pelo menos não aguento mais falar sobre esse caso. A Polícia Civil notificou o Corinthians, tá? Em relação ao contrato da Vaidbet, pra ouvir tanto o Corinthians como o intermediário. O Corinthians recebeu nesta terça-feira, tá? Uma notificação da Polícia Civil endereçada ao presidente Augusto Melo, tá certo? Alguns questionamentos, né? Acho que você viu isso na matéria do GE. Alguns questionamentos em relação ao suposto laranja que houve na situação e nesse contrato da Vaidbet, que rende ao Corinthians aí 370 milhões, né? 360 contrato e luvas de 10 milhões. No ofício assinado aí pelo delegado Tiago Fernando da Corrêa, a Polícia Civil fez três pedidos, né? O contrato com a Vaidbet, que eu tenho esse contrato, imagina a Polícia Civil. Informações sobre a eventual intermediação do Corinthians com a empresa Real Social Mídia e Designer. E o encaminhamento de algum instrumento, né? Como um contrato de intermediação que formalize a rede social Mídia e Designer como parte do negócio com a Vaidbet. Precisa ter um contrato aí, entendeu? Além disso, a Polícia Civil vai notificar também o Alex Cassundé, o sócio da rede social Mídia Designer e a Edna Oliveira, né? Do Santos, né? A mulher, aquela, a dona Edna, né? Assim, é jovem ainda, né? Acho que são 23 anos, uma pessoa bem pobre mesmo, mora num lugar que não tem nem eletricidade e tá colocada aí, né? Mora em Peruíbe, né? No litoral sul de São Paulo e está, enfim, como uma das donas aí da empresa, né? Que teria recebido essa grana, né? Então nós vamos ter que aguardar o nome da empresa New Way, né? Soluções. Ela diz que não é dona da empresa, que não sabe de nada, que é pobre, enfim, aquela coisa toda. E, enfim, realmente a gente sabe que é uma situação complicada. Acho que todo mundo tem que ser ouvido pra saber quem tá falando a verdade e quem não tá. Enfim, a gente vai esperar não julgar ninguém, né? Nem Corinthians, nem Sérgio Moura, nem a dona Edna, enfim, Cassundé, tem que ouvir todos e depois, né? No final aí do inquérito, enfim, de tudo que tiver acontecendo em relação à polícia civil, aí nós vamos saber, né? Enfim, mas o importante é que esse caso tenha uma solução, pelo amor de Deus. Deixa o like e vamos seguir falando do Coringão. Like aí, meu irmão! Vamos falar do Flora, hein? Meu Deus, o Corinthians perdeu, né? Uma das suas principais revelações, né? Se tratando de uma criança, né? De um jogador mais jovem, né? Que é o caso do Lucas Flora, né? Jogador das categorias de base do Corinthians, tá? Tem 10 anos, né? Vai fazer 11 anos agora aí o Flora. E o Claudinei, né? Que é o Claudinei Alves, né? O diretor da base do Corinthians, ele deu uma entrevista ao programa Pó de Pé, né? Do Marcelinho, e acabou revelando algumas coisas lá. O que ele revelou? Ele revelou que o Corinthians, de início, fez uma proposta pro Flora, né? Pro pai dele. De, claro, né? Que não é pro Flora, pro pai dele, pro representante dele, pro empresário. De 3 mil reais, mais 3 mil de ajuda de custo. Muito pouco, claro, né? Se tratando aí de uma promessa, que já tem contrato, inclusive, com a Nike, né? O Flora. O Corinthians viu que poderia perder o garoto, aumentou a proposta pra 7 mil, com mais aí ajuda de custo de 3 mil, uma proposta chegando nos 10 mil. O Corinthians, esse negócio que chegou a 18 mil, isso não é verdade, porque é impossível, né? Convênio, convênio, um vale-transporte, enfim, chegar, ter mais 8 mil disso, então, de ajuda de custo aí, ter quase 10 mil de ajuda de custo. Então, é impossível. O Corinthians chegou, na verdade, a 10 mil reais, tá? Nessa proposta que fez ao Flora. O problema é que o Palmeiras chegou com uma proposta de 15 mil por mês, tá? Ao pai dele, e 200 mil de luvas, né? Que certamente vai ajudar a família. E o Palmeiras acabou levando aí uma das principais promessas das categorias de base do Corinthians, tá? Eu dei minha opinião sobre isso, já no programa Almoço com a Fiel, e eu lembrei o caso Neymar. O Neymar foi, eu cobri o Santos há muito tempo, né? Em 2005, esse caso aconteceu em 2006, eu já cobri o Santos. O Neymar viajou, né, pra Madrid, quase acertou com o Real Madrid, e já, né, praticamente já havia aceito a proposta, o Marcelo Teixeira conseguiu, tá? Conseguiu, deu lá um apartamento pro pai do Neymar, também deu direitos econômicos que pertenciam ao Santos, a família Neymar, deu um salário de 30 mil na época, 30, 35 mil na época, para o Neymar, e acabou evitando que ele fosse para o Real Madrid. É claro que você não vai dar isso pra qualquer jogador, todo mundo da base que te pedir isso daí, você não vai sair oferecendo isso. Mas no caso do Neymar, né, valeu ali a pena pro Santos, que garantiu ali ao Santos, além da grana quando foi vendido, outra grana também em mecanismo de venda, quando ele foi vendido do Barcelona pro PSG, o Santos voltou a ganhar grana também com a transferência dele, e o Santos ainda ganhou um campeonato paulista, uma Copa do Brasil, uma Copa Libertadores da América. Só Libertadores já valeu o esforço do presidente Marcelo Teixeira. Em alguns casos você tem que abrir mão. Corinthians, nós estamos falando de 5 mil reais por mês. Eu achei que o Corinthians realmente foi muito infantil, não existe, foi muito inocente, tá? Pra não usar outros termos mais fortes, mas não existe essa regra, que se der luvas pra um vai ter que dar pra outro. Não existe, meu. Cada vida é uma vida, cada negócio é um negócio, cada pessoa é uma pessoa, cada profissional é um profissional. No caso do Corinthians, 5 mil reais ali de diferença. O que é 5 mil reais pro Corinthians por mês, né, e mais uns 200 mil de luvas? Você se paga aí luvas pra cada perna de pau, entendeu? Paga dinheiro pra intermediário. O que custava, né, pagar isso pro garoto e não pagar pra ver? Porque ninguém pode dizer que esse moleque vai ser um craque. Mas eu não pagaria pra ver, ainda mais indo pro rival, olha o noticiário que feio, o Corinthians perdeu mais uma. Então, pra mim, eu nesse caso, tá? O Santos também, na época do Marcelo Teixeira, não saiu derramando dinheiro pra todo mundo. Mas pro Neymar, o Santos fez um esforço. E nem se compara ao esforço que o Corinthians precisaria fazer pra manter o Flora e pra ele não ir pro arquirrival Palmeiras. Então, achei realmente que o Corinthians foi muito mal nessas negociações. Não deve realmente sair soltando dinheiro pra todo mundo, mas no caso desse garoto, tinha que ser uns 5 mil reais de diferença por mês, mas essas luvas não iam fazer falta pro Corinthians. Agora vai pagar pra ver, né? A gente viu aí o caso do Estevam, vai ser vendido, o Palmeiras pegou do Cruzeiro. Pode acontecer o mesmo com o Corinthians. Comente aqui embaixo e deixe seu like. Carlos Miguel renovou com o Corinthians? Olha só, informação do Nicola que encaminhou a renovação, não é? Eu já tinha dado com exclusividade que a negociação estava emperrada. E o Nicola soltou isso no canal dele depois de mim, dizendo que realmente estava difícil, porque o Carlos Miguel não havia gostado da proposta inicial, tá? Isso eu já havia trazido com exclusividade pra vocês. E como é que agora renova, né? O Nicola explica isso. Eu não tenho informação que renovou, tá? Eu vou explicar a minha informação. A informação do Nicola primeiro é que eles aumentaram a proposta. O Carlos Miguel falou, não. O Carlos Miguel ganha 260 mil no Corinthians. O aumento seria pra 300 e pouco. Ele não gostou nada disso. E aí, segundo o Nicola, um valor chegando a 500 mil. Um valor aumentou bastante a proposta, dobrou praticamente o salário dele. Informação que eu tenho. Realmente houve uma segunda proposta, maior do que a primeira, tá? Essa proposta deve ser realmente nesse valor de 500 mil. Houve realmente uma proposta que melhorou a negociação. Agora está conversável, né? Não existe, né, entre aspas, pra você. Pelo menos agora eles aceitaram conversar mais, deu uma tranquilizada, mas ainda o Carlos Miguel não disse o sim, tá? É bom lembrar que o Carlos Miguel e seus representantes têm em mãos, né, uma carta na manga. Que a partir do ano que vem, a multa da Europa vai pra 4 milhões de euros. Hoje, tá em 50 milhões de euros. A partir de janeiro do ano que vem, se ele quiser ser vendido pra Europa, pode ser por uma multa baixíssima de 4 milhões de euros. Se ele tiver essa intenção, meu amigo, ele não vai renovar. Então, não tem informação que está renovado, tá? Tem informação, sim, que houve uma nova proposta e o Corinthians melhorou a proposta. Mas que o Carlos Miguel ainda não deu a resposta ao Corinthians. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo e deixa o seu like. O Corinthians vai fechar a TV com quem? Já falamos de Brax, já falamos de Globo, já falamos de Libra, já falamos de Liga Forte. E eu vou agora passar pra vocês a nova informação que eu tenho, a mais atualizada, tá? A mais atualizada e também, não vou dizer que fechou, tá? Porque há mais de uma semana falaram que fechou e não fechou, entendeu? Senão já estava anunciado. Você acha que, gente, você acha que se fechar uma negociação dessa, o Augusto sai correndo pra gritar pela janela e pra todo mundo que fechou, entendeu? Ninguém fecha uma coisa dessa, ainda mais com notícia de wideback, só notícia ruim. Imagina você ter uma notícia boa, não, não vou dar. Então, semana passada, a outra semana, não fechou nada, entendeu? E, aliás, nem eu vou cravar que fechou agora. Imagina semana passada, tá? A informação que eu tenho é que hoje o presidente Augusto Melo negocia com a Liga Forte Futebol, tá? Onde está o Fluminense, o Fortaleza e o Inter para o ano que vem. Lembrando que, né, nesse ano aqui, né, a Liga Forte, né, pra edição de 2024, a Liga Forte União conta com 11 clubes. Fluminense Internacional, Atlético Paranaense, Fortaleza, Cuiabá, Atlético Goianiense, Criciúma, Juventude, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, tá? Mas o que vale agora é a venda pra 2025, pra 2025 só Inter, Fluminense e o Fortaleza, tá? Informação que eu tenho é que a Liga Forte Futebol, né, o valor que está sendo oferecido ao Corinthians, que é o que o Corinthians tem hoje de, né, conversado com eles, é uma proposta de 240 milhões por ano. Não sei o tempo de contrato, se vão ser 3 anos, 4 anos, 5 anos. Enfim, se a gente colocar aí 4 anos, claro, já vai dar quase 1 bilhão. 5 anos vai passar um pouco de 1 bilhão. Se for 3 anos, enfim, é só somar, matemática, 240 milhões por ano. O Corinthians hoje negocia com a Liga Futebol Forte, tá? Que tá hoje talvez a mais forte pra, enfim, fechar com o Corinthians. É o que tem mais hoje, conversa adiantada e a Liga Futebol Forte. Que tem a Live Model, né, que vai passar ali, que passa os jogos, né, faz as transmissões, né, pro Casemiro, né, por exemplo. Então, a gente já imagina aí onde o Corinthians pode estar passando, né, em qual televisão o Corinthians pode estar sendo transmitido. Tá certo? Um forte abraço. Espero vocês hoje no Café da Fiel, 19 horas. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e as 19 horas. Talvez entre até um pouquinho mais cedo, tá? Pra falar do Cone Gama, 19 horas, é certeza. Vem pro Clube de Membros, tá? Não esquece. O nosso canal de cortes, não esquece de se inscrever. Tem conteúdo a todo momento no canal de cortes, você tá perdendo, né? Você que gosta muito de mim, fica com saudades, canal de cortes, amigo. É o período que eu tô fora do ar, você vai ter conteúdo lá, tá? Café da Fiel, 19 horas, almoço com a Fiel. Programa de grandíssima audiência já, todos os dias da meio-dia a uma. Um forte abraço, Deus nos abençoe. Até o próximo Café.